Um engenheiro da Google não recomenda comprar o cabo USB tipo C da OnePlus. Benson Leung tem testado diferentes cabos desse tipo para ver quais deles são mais eficientes. E segundo ele, o adaptador da OnePlus é ótimo com aparelhos da empresa, mas ele pode até mesmo danificar dispositivos de outras fabricantes. Então ele não recomenda usar esse cabo para um Chromebook Pixel ou para os smartphones Nexus 5X e 6P. Até o momento a OnePlus não se pronunciou sobre isso. Para mais notícias da Google e do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.